Nossa, olha isso aqui. Duas Claudetes do Brasil. Não vou nem falar nada. Duas Claudetes do Brasil. Uma fala, cuidado pra não nos atrapalhar. Qual a chance delas estarem entrando no jogo só pra ficar zoando? Qual a chance? Eu não quero que elas me atrapalhem. Que o que eu... Mano, o que me irrita nesse jogo de randon ou não randon, enfim, é quando eu tô fazendo meu bagulho na paz do senhor, que ou trazem o killer pra mim, ou tipo... A maioria das vezes é porque eu trazem o killer pra mim. Eu fico puta mesmo. Ou que, tipo, sei lá, ficam fazendo gracinha e não faz gênio. Fica piscando lanterna, fica, tipo, correndo atrás do killer sem ter porquê. A não ser que ele esteja tunelando alguma coisa. Isso me deixa puta. Essas gracinhas de joguinho, isso me deixa puta. Lógico, quando a pessoa faz sem querer, é uma coisa. O Red Dead, ele tá aqui já. Por que que essa Claudete tá parada? Ó, a Claudete. Eu vou lá do outro lado. A outra Claudete do Brasil tá parada no meio do coisa ali, ó. A outra Claudete do Brasil tá ali, parada. É, eu tô vendo que a gente vai te atrap... Mano... O quê? Olha esse 4% dessa Claudete! Por que que... Mano, elas tão se matando. Elas tão fazendo de propósito. Ela tá fazendo de propósito. Nossa... Mano, ela tá se matando de propósito. Ela tá fazendo de propósito. Eu vou denunciar essas duas no final da partida. Elas tão fazendo de propósito. Eu sabia. Eu sabia. Elas tão fazendo de propósito. É, de propósito. Sabia. Provavelmente o cara tá no Names. Agora ele vai dar slug. E acabou a partida. É. Pois era, essas duas vão esperar no chão. Porque eu vou fazer meu gen. Se fosse o Names, eu ia lá. Eu vou fazer meu gen. Elas vão esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar demais. A partida acabou, né? Porque só tem eu de pé. Mano, elas tão se entregando. Por que que... Vem cá. Por que que elas tão se entregando pro killer? Meu Deus, sai. Ah, mano. Mano, as minas tão se entregando pro killer. Ah, mano. Olha, na moral. Eu vou me matar no gancho. Eu vou me matar no gancho. Eu não quero nem ver. Sério, eu não vou mais jogar, não. Ou, na moral. Não vou, não. Com esses caras, não. Com esses caras, não. Com esses caras, eu não vou, não. Com esses caras, não. Eles tão fazendo de propósito. Com esses caras, não. Eu vou sair do gancho ainda. Quer ver? Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, eu nem vi. Mano, eu não quero mais jogar. Me deixa em paz. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Me pega aqui. Eu quero morrer. Me mata. Isso, eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu só quero morrer, só. Só quero me matar, só. Mano, a mina tá fazendo de propósito. Deixa eu morrer, caralho. Meu Deus. Nossa, mano, eu quero morrer. Mano, esses caras tão juntos. Não é possível. Não é possível. Eles tão juntos. Mano, esses caras tão juntos. Não é possível. Esses caras tão juntos. Porque o cara não vem nas Claudete. Ele só vai em mim. Pois ele vai esperar. A Claudete nem... A outra nem se recuperou. Eu não vou. Sério. Sério, eu nem tento. Eu não quero. Eu quero morrer. Eu posso morrer? Mano. É por causa desse gente assim que eu vou ser main killer. Eu vou formar essa Claudete. Agora eu vou formar outra. Mano, eu só quero morrer. Eu posso. Acho que ele me viu aqui, não viu? Nossa, eu corri sem querer. Mano, o cara não é possível. Mano, o cara não é possível. Não é possível. Por que ele não vai atrás da Claudete? Por que ele não vai atrás da Claudete? Sério. Por quê? Vai, me mata logo. Me mata logo. Eu só quero morrer. É, é, é. Me mata logo. É elas lá, ó. Vai lá, pega a Claudete. Foi a Claudete lá, ó. Foi a Claudete lá, ó. Ela lá, ó. A Claudete. Vamos atrás da Claudete. Meu Deus. Cadê? Cadê a Claudete? Vamos? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê a Claudete? Vamos procurar a Claudete, killer. Vem. Vem comigo. Se embora. Se embora. A Claudete? Deixa eu ver se ela tá no armário. Não. Não. Vamos procurar a Claudete. Meu Deus. Vem. Nossa, ele vai muito me matar, né? Vamos procurar a Claudete. Dela. Dela. Vai atrás dela, killer. A dela. Não. A dela. Vamos procurar a Claudete. Ela me matou. Ela tá lá, ó. Ela tá lá, ó. Ela tá lá na frente, lá, ó. Pega ela lá, ó. Vai lá. Vai lá. Não. Ela tá lá, ó. Vai lá pegar ela lá, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, eu vou muito levar ele pra ela. Eu vou muito levar ele pra ela. Nossa, eu vou muito levar ele pra ela. Nossa, eu vou... Nossa, eu vou muito levar. Ó. Ó. Nossa, eu vou muito levar ele pra ela. Ó. Ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção Ela tá lá, ó, vem cá, vem cá, vem cá Ela tá aqui, vem comigo Ela tava aqui, ó Ela tava aqui E ela tá lá, ó, tá lá dentro, ó Vem cá, ela tá aqui, ó Ela tá aqui dentro, aqui, ó, vem Vem, cadê ela? Ela tá aqui dentro, vem Ela tá em algum lugar aqui dentro Cadê ela? Pera aí, não, tá aqui não Ela tá aqui dentro, Killer, pega ela, Killer Cadê ela? Não, tá não É, não, tá não, tá não, tá não, tá não, tá não, tá não Ela tá aqui dentro É algum lugar, Killer Cadê ela? Meu Deus, o que que virou? Ela tava aqui, ela estourou o gen Ela saiu correndo, mano, eu queria tanto o perk do Dwight Deixa eu ver Não, não, tá não Ela tá aí dentro Não, tá não, tá não Ela tá em algum lugar, Killer, ela pode, deixa eu ver se ela tá aqui Ela tá em algum lugar aqui Não, não tá não Tá não, tá não, tá não, tá não Tá não, tá não Tá não Mano Eu acho que ele desistiu Ou ele achou ela Mano, cadê? Ele desistiu de mim Ele achou ela? Acho que ele me perdeu também Vem, Killer Ele me perdeu Meu Deus, a respiração dele é muito alta Vem Vamos procurar a Claudete Mano, essa Claudete, ela tá muito Stealth Cadê? Não Nossa, eu vou muito achar essa Claudete Nossa, eu vou muito achar essa Claudete Nossa, essa Claudete tá fudida na minha mão Mano Ele achou Yes, ele achou Ele achou Ele achou Eu acho que ele achou ela Ele achou Ele achou Ela tava aqui, ó Ele achou Ele achou Nice Agora se você quiser me matar Não tem problema não Quer me matar? É Quer me matar? Se quiser me matar, pode me matar Essa parte Essa partida Essa partida foi foda Pode me matar se quiser, Killer Não sei se você tá na live Pode me matar Se quiser me matar, pode me matar Não tem problema não Tô atrás de você Tá vendo? É isso que dá Os caras entram pro negócio só pra trollar É isso que dá Tá vendo? Bem feito Bem feito Fica entrando pra trollar o jogo dos outros Os caras Dois segundos de partida Ficam se dando pro Killer Que porra é essa? É por isso É por isso que todo mundo joga de Killer Porque ninguém aguenta Randon Nem o que é isso? Acharrete É por isso Obrigado Zero Black Por seguir Mano Seja muito bem-vindo É por isso A justiça foi feita Se ele me matar Nossa Nem ele Acharrete Ele cansou de procurar Nem ele Acharrete Aqui Obrigada Senhor Killer Tamo um acordo Tamo um acordo Obrigado Foi um acordo Obrigado Senhor Killer A justiça foi feita Chate Meu Deus Essa partida foi horrorosa Diga